Será que nós vamos finalmente conseguir as mil trollagens em apenas 24 horas aqui no canal? Bom, esse filme ficou muito longo, mas é o mais próximo que nós vamos conseguir disso com certeza. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho se não for inscrito e assista até o final pra você descobrir se a gente conseguiu. No vídeo de hoje eu vou fazer 24 trollagens em 24 horas aqui no PKXD. Então se você curte muito trollagens, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo porque a gente vai dar muita risada. Será que eu vou conseguir cumprir esse desafio? Vamos nessa então, né? Minha primeira trollagem vai ser logo cedo, acordar o meu amigo com o super tambor, então vamos lá. Acorda, acorda, acorda! Acordando! O carnaval chegou, o carnaval chegou! Que barulheira é essa? Pelo amor de Deus! Hoje é o dia das trollagens! Está iniciando o dia de 24 horas de trollagem! Se prepare, Fidelis! Ai meu Deus do céu! E a segunda das 24 trollagens, Fidelis, você vai me ajudar, porque a gente vai tocar a campanha de alguém sair correndo, mano. Então escolha a casa de alguém aí. Tá, tá, pode ser essa preta aqui, ó. Giovana, vai lá. Giovana, beleza. Vai lá, vai lá, mano. Aperta a campanha e corre aqui pra gente sair correndo. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá, beleza, beleza. 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 Enquanto ele vai lá, galera, a terceira trollagem é deixar ele aí quando ele toca a campainha. Vamos, 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 vamos! Bora, bora! Fica aí, bombão! Se lascou! Não, não, não! Volta aqui! A quarta trollagem é Crazy Run com super velocidade. Só que é claro que ele não sabe disso, né? E aí, Fidelis? Você não quer apostar umas gemas, não? Apostar uma gema com você é fácil. Então bora, vamos ver quem ganha. Não, 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 não. Não estou apostando mais nada, não. Mas por que não? Que isso? Eu estou vendo. Você está muito rápido. Isso aqui não é nada. É porque eu estou treinando muito Space Run, mano. Ah, essa não vai valer, não. Quando você tirar essa velocidade, aí a gente joga. Caralho, todo mundo viu que a gente já postou gemas e está gravado. Você disse que ia me pagar. Não, não, não. Não sabia disso daí. Volta aqui, volta aqui. Volta onde, mano? Ah, você já tem... Alcança isso aqui rapidão. Ah, não dá. Olha isso. Estou muito rápido, muito de força. Ai, ai. Vou até tirar um cochilo aqui na frente na linha de chegadas, Fidelis. Ah, também, né? Assim não vale, cara. Olha só, galera. Ninguém ganha de mim. Não tem jeito. Dessa vez eu vou desafiar o Fidelis para ver quem chega primeiro lá no topo da torre. Só que é caro que eu vou fazer uma trollagem, né? Então bora lá. Então tá, Fidelis. Vamos ver quem chega primeiro lá no topo da torre. Quem chegar primeiro vence, hein? Demorou, demorou. Pode contar. Está aqui na pista, aqui na faixa de pedestres. Quando a gente vai valendo, está valendo. Beleza? Beleza. Um, dois, três. Valendo, mano. Valendo, valendo, valendo. Ah, vou chegar muito rápido. Será? Quero ver se está muito bem, mano. Ah, estou nem te vendo atrás. É verdade, verdade. Eu também não estou te vendo, não. É, olha só. Já estou chegando. Já estou chegando. Eu também, eu também. Cheguei, Fidelis. Não chegou, não, que eu não estou vendo você subir atrás de mim. Ué, olha aqui em cima. Está doido? Não, não. Eu que estou chegando. Cheguei, ó. Cadê você? Ué, beleza? Por onde você veio? Não sei, eu tenho que ganhar. Perdeu mais uma. Lalo, lalo, lalo. Dessa vez eu vou chegar tocando o terror fingindo ser o glitch. Vamos nessa. E ainda estou com uma vassoura super poderosa e tu nada. Olha só para isso. Ah, ha, 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 ha. Eu estou de volta. Como assim? Você não tinha ido embora? É, todos pensaram que eu tinha ido embora. Mas aqui estou eu para destruir mais uma vez o PK-XD. De jeito nenhum. Eu vou chamar todos os admins de novo. Ah, tá. Só porque você quer. Agora você não viu que eu estou com a minha vassoura turbinada? Eu estou com todos os meus poderes turbinados. Ha, 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 ha. Não, é possível. Admin. É o fim. É o fim. É o fim do Fidelis. Cabeça louca. Relaxa, Fidelis. Só saiu te treinando mais uma vez, mano. Ha, ha, ha. Se liga só, galera. O Fidelis está dançando lá no palco sozinho. Eu vou chegar aqui por trás. Vou pegar o meu tablet. E vou usar o meu comando de admin para fazer ele virar um zumbi. Então, peraí. Aqui que é o meu tablet. Está bem pertinho dele. Aqui, olha. Olha ele dançando ali. Vai. Então, vamos aí. Comando Fidelis YT. Hashtag 000. Virar zumbi. Ativar. Vamos ver. Deu certo. Ha, ha, ha. O que aconteceu com você, Fidelis? Ha, ha, ha. Fidelis? O que aconteceu com o seu corpo, mano? Meu Deus do céu, você virou zumbi. Ai, meu Deus. Corram todos. Corram todos. É melhor fazer ele virar o normal logo. Calma, 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 calma. Voltar ao normal. Fidelis Hashtag 000. Ativar. Boa. Ativei. Ai, meu Deus do céu. Deu certo. E aí? Fidelis, você não estava dançando? Como eu vim parar aqui? Ah, sei lá. Você está meio doido hoje. Eu vou nessa. Falou. Ai, ai. Olha só, galera. O Fidelis está ali sentadinho dando sopa. Justo no dia das trollagens. Então eu vou usar a minha máquina para tirar as roupas dele. Se liga só. Eu tenho que ficar bem de fininho por aqui. Beleza? Chega aqui. Ah, ok. E agora, prontinho. Tirando roupas do Fidelis. Hi, hi, hi. Deu certo? Cadê minhas roupas? Como assim? Ai. Eu não acredito. O Fidelis está sem roupa, galera. Ele está comendo. Ele está tentando. Ei, Fidelis. Que negócio é esse, mano? Por que você está aí dentro da IA? As minhas roupas, elas sumiram. Como assim sumiram? Ah, não vai dizer que foi você, Kira. Me devolve. Me devolve minhas roupas. Sai daí que eu te devolvo. Sai daí que eu te devolvo. Ah, não. Não, não. Não posso sair daqui. Vem buscar. Então vem cá. Eu vou te devolver. Me devolve logo. Essa é muito boa. Ô, Fidelis. Ô, Fidelis. Desculpa, atrapalha, mano. Com licença, rapidinho. Sabe qual que é aquela piada que eu não posso te contar para nenhum bobo? Não, não sei, não. Qual que é? Eu não posso te contar, né, mano? Aqui, dá licença, cara. Eu não posso saber essa piada. Pelo amor de Deus. Deixa eu trabalhar aqui, velho. Chegou a hora do almoço, galera. Mas o dia das tolagens não pode parar. Porque são 24 tolagens em 24 horas. E essa vai ser apenas a décima. O Fidelis já está ali almoçando. E eu vou usar... Arma de meleca para zoar o almoço dele. Então, arma de meleca nojenta. Toma isso. Está fedido aqui dentro, Fidelis. Dá o fora daqui. Foi direto no meu bolo. Ai, credo. Agora vai ser a tolagem do Uber. Se liga só, galera. Bibi, foi aqui que pediram o Uber? É você, Kira? É. Estou fazendo um pico de Uber agora, está ligado? Aí sim, hein. Da hora, mano. Para onde você está indo? Eu deixei aí no aplicativo. Ah, está bom. Beleza. Já estou vendo. Pelo que eu estou vendo, o caminho é por aqui, né? Está fazendo um caminho diferente? É, é. É um atalho. Eu conheço um atalho. Se liga, vem comigo. Esse atalho vai te levar, sabe, direto para onde? Para onde? Ah, você não sabe? Não. Você não está vendo isso agora aqui, ó? Não, eu não sabia, não. Vai direto para o fundo do oceano. Falou, Fidelis. Não, não, não. Não era para cá, não. Volta aqui. Não, eu estou atrasado. Me leva de volta. Agora, eu vou aproveitar que o Fidelis ficou relaxando ele na praia e assustar ele com essa buzina. Então, deixa eu chegar aqui por trás. Um, dois, três e... Ah, meu Deus, o que é isso? Ah, é só o sustinho de leves, mano. Quando é que esse negócio vai acabar, hein, tira? Quando acabar as 24 horas, relaxa, Fidelis. Agora eu virei um valentão e vou fingir que o Fidelis roubou meu lanche, que eu vim cobrar ele por isso. Vamos lá. Olha ele ali. Ah, sem você. Foi você que pegou meu lanche, né? Como assim? Eu não peguei lanche nenhum, não. Eu estou vendo. É esse lanche bem aí na sua mão. Eu vim aceito nas suas contas. Todo mundo me disse que foi um garotinho branquinho, do cabelo branco, que roubou meu lanche. Não, 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 não. Não roubei lanche nenhum, cara. Nossa, mas o que você está fazendo aqui na escola? Você é até barbado. Ah, é que eu repeti muitos anos. Eu sou o grande valentão da escola. Não me conhece, não? Ainda não me conhece, é? Tô, tô, eu te dou meu lanche, eu te dou meu lanche. Não, não, esse lanche está mordido. Eu vou te dar um soco de direita, um soco de esquerda e por último vou te finalizar assim, ó. Não, não, não. Eu vou correr daqui. Sai fora. Sai fora. Eu não peguei lanche nenhum. Agora, enquanto o Fidelis está fazendo o Juicy, eu vou tomar o meu power-up de velocidade e vou pegar todas as frutas na frente dele. Mas ele não tem fruta nenhuma para pegar. Vou pegar tudo aqui. Vou pegar tudo aqui. O que você está fazendo aí? O que foi, Fidelis? Ô, peraí, peraí, mano. Você está pegando as frutas? Você nem está fazendo o Juicy? Ah, eu sei. É porque hoje é o dia das trollagens. Eu tenho que pegar as frutas para você não pegar. Não, não, mano. Peraí, peraí. Eu estou juntando moedas. Ô, Kira, você está estragando. Você entendeu que esse é o objetivo, mano? Eu tenho que pegar as frutas antes de você, cara. Ai, meu Deus do céu. Esse dia não acaba nunca. Agora eu estou fingindo ser um dos NPCs da pizza para o Fidelis cair e ver se ele vem entregar uma pizza para mim. Então eu estou aqui, ó. Exatamente onde essa garotinha fica. E estou exatamente igual ela, fazendo movimento. E ele está ali entregando pizza. Vamos ver se ele vai cair nessa e vai tentar entregar uma pizza para mim. Ele está vindo, ele está vindo. O Dão Pai está suso nele. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Que isso? Eu, Fidelis. Calma, mano. Se ele tem que pegar pizza para mim, eu não pedi pizza não, mano. Ai, 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 ai. Beleza, Fidelis. Eu te chamei porque eu tenho umas coisas que você tem que fazer. Limpa minha casa, faz o meu almoço. Depois você limpa o meu sapato, dá uma engraxada nele. Enquanto eu vou ficar de boa aqui, beleza? Aham. Está pensando que eu sou o quê? Seu escravo? Nada a ver, ué. Faz o que eu estou mandando. Você não manda em mim? É, claro que eu mando. Não manda não, nunca mandou. Repete então. Você não manda em mim. Vou repetir? Repete de novo. Você não manda em mim. Você está surdo? Repete de novo então. Tá, acho que você está precisando usar um cotonete nesse ouvido. Você não manda em mim. Ué, eu acho que eu mando sim. Tudo que eu estou falando para você fazer, você está fazendo, está falando. Dá licença, meu Deus do céu. Eu já estou cheio disso já. Tá bom, Fidelis. Como você está sendo um ótimo funcionário e está reagindo muito bem ao dia das trollagens, eu resolvi, agora que acabou as trollagens, te dar um super prêmio que está ali no meu quarto, um baú cheio de gemas. Ufa, aleluia, meu Deus do céu. Eu estava precisando mesmo, estava merecendo. Sim, você merece esse bônus de tanta trollagem que eu fiz com você, né? Pode ir lá, pode ir lá. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Opa, trollagem da parede invisível. Não acabou a trollagem não, Fidelis. Calma que tem mais. Meu Deus do céu. Trollagem número 18, fingir ser a Jubs. Fidelis, Fidelis, Fidelis. Chega, eu cansei. Eu sei que a gente ficou muito tempo nessa lenga-lenga, mas agora é a verdade. Ou vai ou racha. Ou é agora ou é nunca. Quando é que você vai me pedir em namoro? Pera, pera, pera. Do nada, assim, do nada. Ah, você não quer, eu sei. Eu sabia. Não é isso, não é isso. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Você não quer ficar comigo, né, Fidelis? Não, não é isso. É porque você me pegou de surpresa. Calma, calma. Tudo bem. Eu já esperava. Eu já esperava que você ia ser trollado de novo mesmo. Ah, mano do céu, velho. Pelo amor de Deus do céu, velho. Agora vai ser a trollagem de deixar o Fidelis no mundo privado sozinho. Eu disse que eu precisava dele aqui para uma experiência e já mandei convite. Ele já deve estar para entrar. Então vamos esperar. Vamos ver. Ah, ele está entrando aqui. Beleza, beleza, beleza. E aí, Fidelis, chegou? Oh, cheguei, mano. Beleza, mano. Falou, tamo junto. Que? Como assim? Não, peraí, peraí. Fui. Como assim, não? Essa vai ser a trollagem de fingir que o portal da Ilha de Eventos abriu. Fidelis, Fidelis, abriu mesmo, mano. Abriu mesmo. O portal se liga. Oh, finalmente vou conseguir meu petzinho, arco-íris. Mas não foi, não foi Ilha de Pets, não. É para um outro lugar que ele está levando. Para outro lugar? Exatamente. Vem cá, ó. O portal está levando para outro lugar diferente da Ilha de Pets. Eu também achei que era lá. Mas não é para lá que leva. Se liga só, vem cá. Tá, é só entrar? Isso, é só entrar, ó. Está com bug. Ele leva, aqui, ó. Ele leva, ele leva para a pessoa para o mundo de ser trollado de novo, mais uma vez. Ai, não. Esse negócio não acaba nunca, velho. Não vai acabar tão certo. Calma, Fidelis, está acabando. A próxima trollagem não é com você, não. Ah, tá. Aleluia. Galera, o Fidelis está um tempão ali no banheiro. Eu acho que ele está tendo um probleminha ali. E é claro que eu vou usar isso no dia das trollagens para trollar ele, né? Vamos pelo cantinho. Olha ele ali. Beleza, 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 beleza. Dá uma foto aqui. Ele está fazendo força, mano. Espera aí. Dá uma pegada. E um pouquinho mais para o lado. Beleza. Boa. Aham. Ô, Fidelis, dá uma olhazinha aqui para a foto. Aqui, ó. Ah, não. Sai daqui, sai daqui. É, Fidelis, eu nunca achei que ia ter essa conversa com você. Mas depois dos últimos acontecimentos, não vai ter jeito. Você vai ter que ser mesmo demitido daquele Space, mano. Como assim? Demitido, cara? É, eu tive para essa reunião por causa disso, cara. Você fez aquilo. Eu não acredito. Eu não sabia que você era capaz disso. Eu não fiz nada. E você nem me paga para trabalhar. Eu trabalho de graça, cara. Você ainda tem que me demitir. E mesmo assim, eu vou ter que te demitir. Como assim? Não é possível. É. Sabe por quê? Porque nenhuma empresa admitiria um Toronzo tão grande daquele. Não faz igual você deixou. Ah, você está de brincadeira, né, velho? Não. Pera, Fidelis. Eu juro. Falta só duas trolares, mano. Eu juro para você que falta só duas trolares. Duas trolares contra pessoa. Ah, você é fora. Vai ser contra pessoa. Agora eu vou fingir ser o irmão gêmeo do Fidelis que veio de longe. E aí, Fidelis, mano. Chega aí fora, mano. Quem está falando? Quem é eu de fora? Eu que estou falando. Eu que estou, mano. Meu irmão, seu irmãozão, bro. Chega aí, mano. Quem é você? Ah, você também toca a guitarra, mano. Eu toco, cara. Só que eu toco outra coisa. Olha só. Eu toco o tambor, mano. E aí, irmão? Que irmão? Não tem irmão, não. Ah, mano. Relaxa. A gente foi separado na maternidade quando a gente era bebê, mano. Mas eu vim de longe e consegui te encontrar, mano. Você também fala mano várias vezes igual eu falo, mano. Eu não falo mano não, mano. Não fala mano não, mano. Não, mano. Ah, que legal, mano. Porque agora nós somos dois manos. Haha. Top, mano. Ah, entra aí então, né. Entra aí. Beleza, mano. Deixa eu entrar aqui, mano. Com licença, mano. Você tem amigos, mano? Tenho. Tenho um monte de amigos. Tipo quem, mano? Tipo... Nói, Lanquira, Ju. Ah, entendi, mano. E aí, mano? Você já caiu em algumas trollagens, mano? Ah, não. Esse negócio já deu. Já deu. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Oh, Fidelis. É o seguinte. Eu vim aqui pra outra coisa. Eu só tava te zoando mais uma vez. Mas eu vim aqui pra te contar o spoiler da Gospigão que ela deu pra nós, mano. Ufa, finalmente alguma coisa. Que preste. Sim. Atualização nova, Fidelis. Nova ilha chegando semana que vem. Olha o seu e-mail aí. Gospigão novo. Uau. Mas eu não recebi e-mail nenhum. Olha aí, olha aí, olha aí. Já chegou agora. Acabou de chegar. Liga aí. Esse e-mail que tá escrito aí, ó. É ilha nova. Lê aí pra nós. Não tem e-mail. Ah, deve tá na sua caixa de spam, mano. Lê aí. Tá. Ah, não tem nada. Só tem negócio de carro aqui, só. Ah, entendi. Eles não mandaram pra quem era noob, então. Como assim, noob, velho? É que hoje você ultrapassou o limite de que alguém cai numa trollagem. Eu acho que eles não mandam. Porque essa foi a 24ª trollagem, galera. A trollagem do Spoiler Fake. As trollagens vão começar. E hoje são 50, hein. E você achou que o seu vídeo tinha travado, né? Não, não. Essa foi só a primeira trollagem. Bora lá que tem mais 50 pra fazer. Quer dizer, 50 não. 49. Vamos nessa. Tá, galera. A primeira trollagem foi com vocês. Mas é claro que vocês não vão ser o alvo de todas as trollagens desse vídeo. O alvo dessa vez vai ser... Tcharam! O meu amigo Noira. Então explode o like porque agora vai ser a primeira trollagem com ele. E com certeza nesse horário ele tá dormindo. Mas não dá pra fazer 50 trollagens se o alvo delas estiver dormindo, né, galera? Então agora eu vou me transformar aqui no fantasma do tataravô do Noilam. Pra acordar ele vestido de fantasma. E olha só ele aqui dormindo. Beleza. Noilam. Acorde, Noilam. Mais cinco minutinhos, mãe. Moilam, não é sua mãe. Sou eu. Tá bom, pai. Já vou. Eu sou o Moilam. O seu tataravô. Que isso? Vovó? Mas eu achei que você tava morto. Ai, meu Deus do céu. Eu estou morto, meu netinho. Mas, nossa. Você é muito grande. Ai, meu Deus do céu. Você é um fantasma e tá falando comigo, vovô. Eu sim. Sou seu tataravô. Eu só não sabia que você teria uma cabeça tão grande. Parece que você puxou a minha cabeça. A cabeça do tataravô Moilam. Ah, você também tinha o cabeção? Sim. Olha para mim. Olha para o tamanho da minha cabeça. Quando você morrer e virar um fantasma, vai ficar exatamente igual a mim. Ah, eu não quero ser fantasma cabeçudo, não. Mas, pelo menos agora, eu já sei o que falar quando queira me chamar de cabeçudo. Eu vou dizer que é hereditário. Que meu avô era cabeçudo. Obrigado pela ajuda, vovô. Sim, mas é que você não sabe. Eu vim te buscar. A sua hora chegou, meu caro tataraneto. Chegou minha hora? Minha hora de ir com você? Sim, de se juntar a mim. E virar um fantasma. Ah, Flora, eu não quero isso, não. Eu não quero morrer. Ele já foi jovem, galera. Bora para a próxima trollagem. Bom, galera, o Noirão está aqui pelo centro. E se tudo der certo, essa minha trollagem agora vai fazer muito sentido. E vai dar certo. Vamos ver se ele está por aqui. Ele está ali, ele está ali. Noirão, e aí, mano, beleza? Que bom que você apareceu, mano. Eu acabei de ver um fantasma. Um fantasma? Como assim um fantasma? É, exato. Era o fantasma do meu avô. Mas, nem todas as notícias são ruins. Porque eu descobri uma coisa boa. Mas, seu avô está vivo, Noirão. Não, meu tataravô. Ah, o seu tataravô. O Moirão, é sério. E você não sabe o que eu descobri. O quê? Eu descobri a razão pela qual a minha cabeça é grande. Meu Deus, qual que é a razão? Porque o meu bisavô, quer dizer, o tataravô era cabeçudo. Aí, meu bisavô também. Só que foi diminuindo. Então, a minha cabeça nem é tão grande, tá? Ah, calma. Pera, o seu tataravô tem uma cabeça maior que a sua? Exatamente. A cabeça dele parece um balão. Meu Deus, eu achei que isso era impossível. Ah, mas daí você viu ele, Noirão. Ele só quis se aparecer, né? Para te fazer uma... Sei lá, o que ele queria? É, eu também não sei. Ele queria me levar junto com ele e ir para onde ele está. Sei lá onde ele está. Meu Deus, ele ia te levar para o Beleleu. Para o Alei, para o Beleleu. Meu Deus, Noirão. Calma, eu tenho uma solução, mano. Uma solução para mim? Exatamente. Sério? Deixa eu pegar aqui. Aqui? Ah, essa eu quero escutar sentada até. Olha só. Tá preparado? Isso vai te salvar, com certeza. Um, dois, três e... Já foi... Boa! O que é isso? Deu certo! O que aconteceu com a minha cabeça? Ué, você está com a cabeça igual a de um balão. Mas por que você aumentou o tamanho da minha cabeça? Porque agora você tem na cabeça o tamanho do balão, ele não vai ficar mais com inveja de você. Você vai ter a mesma cabeça que ele. Aí ele não vai mais querer te levar embora. Ah, mas se fosse assim, eu preferia ficar normal. Eu não quero ser cabeçudo, não. Faz isso voltar agora. Não, não tem como, Noira. Eu estou indo embora, tá, mano? Falou, estamos juntos. Queira, não vai embora, não. É nóis! Tá, galera. Dei a volta aqui. Já me disfarcei de mim. Porque a próxima trollagem envolve o Noira, é óbvio. E vocês vão ver o que eu vou fazer com ele. Eu vou banir o Noira. Então, se liga só. Vou chegar lá. Cheguei aqui. Aham. Ah, finalmente te encontrei. Noira. Ai, Admin, é você. Que bom que você apareceu. Ah, por quê? Você estava precisando de mim por alguma coisa? Sim, eu preciso da sua ajuda para banir o queira do PK-XD. Ah, quer dizer, que coincidência você falar em banimento. Porque eu vim aqui justamente porque, infelizmente, senhor Noira, eu não queria. Eu sei, você vai ter que banir ele, mas está tudo bem, sabe? Eu vou ter que usar a plaquinha do banimento. Com ele, eu sei, Admin. Porque ele transformou minha cabeça e deixou minha cabeça grande. Na verdade, senhor Noira, já era uma discussão que estava entre os nossos administradores há algum tempo. Sabe como é, né? A sua cabeça é muito grande e aí acaba ocupando muito espaço nos servidores do PK-XD. Mas agora que você resolveu ficar com uma hipercabeça, não sei porquê, nos últimos minutos, ficou insustentável. Infelizmente, o PK-XD não aguenta mais a sua cabeça. Não tem mais espaço na memória do jogo para ela. Pode ser que você está falando que eu sou cabeçudo ou é, Admin? Sim. Infelizmente, terei que te banir. Olha... Não, não, Admin. Você não vai fazer isso. Não, não. Me dói o coração. Me parte o coração. Mas essa cabeça é demais para nós. Você está banido. Não, Admin, por favor. Não me bane. Pode ir para a sua casa e começar a arrumar as suas coisas, por gentileza. É aí, cuidado para não esbarrar em ninguém com essa cabeçora, hein? Eu nem acredito que deu certo. Boa, mano. Trolagem 4, cheque. Vamos para a próxima. Galera, para a quinta trollagem, eu acabei de ligar para o Noyla e explicar para ele que tudo que passou foi uma trollagem minha. E eu disse que para me desculpar com ele, eu vou fazer uma baita receita de um novo hambúrguer que eu encontrei aqui. Só que é claro que eu vou colocar gororoba no hambúrguer e tomar essa trollagem da gororoba no hambúrguer. É só esperar ele chegar porque a gororoba já está aqui no meu inventário, já esperando só o Noyla chegar para eu colocar que vai ser um ingrediente especial. Eu ganhei... E aí, Noyla, beleza? Por que você está falando que era especial aí? Que eu já vim, já cheguei ou vim coisa? A propósito, mano, deixa eu já começar me desculpando e colocar você no modo normal, né? Porque ninguém não merece ficar com essa cabeça, com essa cabeçona aí. Então, voltando para o modo normal, Noyla. Boa, mano. Melhor assim. Agora, é... Desculpa, cara. Era só trollagem que eu fiz mais cedo. Ah, ó. Por sua sorte, tá? Isso aí já está saindo do controle. O admin me baniu do jogo e eu tenho poucos minutos aqui. Olha, você não entendeu. Eu era o admin também, mano. Ah, é você? Era tudo trollagem. Ah, ainda bem. Então está tudo bem. Então eu te perdoo. Só porque o admin eu fiquei com medo e agora eu estou aliviado sabendo que eu não vou ser banido. Relaxa, Noyla. Você é meu melhor amigo. Eu sei como agradar o meu amigão. Ó, faz o seguinte. Senta aqui que eu vou te servir com a melhor receita de hambúrguer que você já comeu na sua vida. Olha, essa eu gostei, hein. Caraca, eu acho melhor você sentar aqui porque é mais confortável, Noyla. Ah, eu vou ficar deitado aqui esperando. Tá. Beleza, eu já vou lá preparar o seu hambúrguer, ok? Tá bom. Bota bastante queijo. Então deixa comigo. Vamos pegar aqui pão e carne. Colocar no forninho. E depois... Aí, boa. Tá. É só eu colocar aqui. E agora eu vou colocar o ingrediente especial, que é a gororoba. Eca. Isso vai bem no recheio. Tá. Vai lá para o forninho e... Prontinho. Um hambúrguer de gororoba saindo no capricho. Eca. Tá dando doido só de pensar. Mas é o dia das trollagens e eu não tenho culpa. Prontinho. Noyla, seu hambúrguer está aqui, mano. Eba. Que delícia. Eu estava esperando ansiosamente por isso. Pode, mano. Dá bala, mano. Ah, muito obrigado, querinha. Hum. Que delícia de hambúrguer. Hum. Que delícia. O que é isso? Que gosto é esse? O que você colocou aqui dentro? E essa é a primeira receita de hambúrguer de gororoba. Eu disse que era uma nova receita. Eu não disse que ela era ótima, né? Ah, cadê o banheiro? Cadê o banheiro? É lá em cima, Noyla. É lá em cima. Que nojo. Caraca, ele ficou até meio lagado, pessoal. Mano, essa foi top. Galera, eu acabei de sair da escola. Porque para fazer essa próxima trollagem, eu precisei pegar todos os hambúrguers dela. Então, basicamente, eu removi todos os hambúrguers da escola, da Kyrin Space e da minha e da casa do Noyla. E aí, eu vou trolar ele fingindo que os hambúrguers acabaram no PKXD, mano. Então, ele deve estar lá na casa dele. Eu vou procurar ele por lá, porque eu vou dar essa notícia super triste. Ah, e aí, Noyla, beleza? Mano, eu só terminei de limpar minha boca agora. Fiquei com um gosto muito ruim. Eu acho que eu preciso de um hambúrguer mais suculento para poder botar na minha boca. Ai, meu Deus do céu, Noyla. Você não vai acreditar, mano. No que é que eu não vou acreditar? Eu acabei de ler uma notícia, que os hambúrguers acabaram no PKXD. Os hambúrguers acabaram? Nada a ver, isso é impossível. Ah, é? É impossível? Vamos lá na escola, ou na sua casa, ou a Kyrin Space? Olha só, não tem mais hambúrguer no PKXD. Parece que você acabou com todo o estoque. Pera, na minha mochila eu tenho... E não tenho nenhum na minha mochila. É, tá vendo? Eu acho que eu devo ter, porque eu não como tantos assim. Eu tenho! Eu tenho só um hambúrguer aqui. Pera, Kyrin, aguarda mesmo. Porque se isso for verdade, a gente vai ter que fazer um experimento para replicar tudo. Onde é que você está indo, Noyla? Na escola. Eu preciso achar para ver se não tem hambúrguer lá mesmo. Ah, então pera aí, né, mano? Pega uma carona aqui comigo. Cadê você? Aqui, ó. No meu caimbeco. Ah, já estou chegando. Mano, não dá tempo de pegar carro. Tenho que ver. Se isso tiver acontecido mesmo. Aí, mano, eu nunca mais vou jogar PKXD. Tá, veja aí. Depois eu venho aqui fora para você me falar se tem. Eu tirei todos, galera. Eu tirei todos. Kyrin! Alerta vermelho! O que foi, Noyla? Mano, cadê você? Eu estou aqui fora. Acabou o hambúrguer da escola. Eu falhei! Acabou o hambúrguer do PKXD inteiro. Ainda bem que eu guardei aqui uns e não sou tão esfomeado e não comi todos, né? É, mas não está tudo bem. A gente pode fazer um experimento para replicar esse hambúrguer na Kyrin Space, né? Na verdade, Naira. Então a gente precisa dele. Não tem como. Esse é o último hambúrguer. Então, com um já serve. Mas eu estou com fome. Não! Não! É, acho que acabou. O que é isso? Você... Você... O que você fez, cara? Eu estava com fome, Naira. Eu não tenho culpa. Até a próxima, mano! Meu Deus do céu. Quando o Naira descobrir que é a trollagem, ele vai querer me matar. Agora, galera, eu estou aqui na Kyrin Space porque eu vou preparar mais uma trollagem. Que é o seguinte. Eu vou precisar ir aqui em itens de banheiro e colocar um box de banheiro que vai servir como uma prisão para o Naira quando ele entrar aqui na minha casa. Então, eu vou colocar esse box aqui, ó. Vou colocar ele bem na entrada. Bem aqui. E agora, pessoal, o Naira deve estar chorando lá ainda, lá na escola, né? Deve estar chorando. Vou colocar... Aí está muito duro, gente. Tem que ser um pouquinho mais para cá para dar para ele entrar. Boa! Perfeito, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Aqui ele passa. Não pode dar para passar, ó. Não pode ter esse espacinho aqui, está vendo? Deixa eu aproximar bastante. Ah! Boa! Perfeito, perfeito. Aí é o seguinte, galera. Eu vou ligar para o Naira e vou mandar mensagem para ele agora aqui já. Falando que eu achei mais um hambúrguer aqui naquele espelho que ele vir correndo para a gente fazer o experimento. Só que quando ele tentar entrar aqui dentro, tentar entrar, ele vai ficar preso, né? Então, beleza. Ele disse que já está vindo, ele disse que já está vindo. É só esperar ele chegar que ele vai dar de cara dentro do box e não vai conseguir entrar. Deixa eu colocar o hambúrguer aqui, porque ele vai ficar com mais vontade de pegar o hambúrguer ainda. Pirinha! E aí, Naira, beleza? O que é isso aqui? Está aqui o hambúrguer, mano. Vem pegar. O que? Aqui, ó, do seu lado. O que é isso aqui, mano? Por que eu não consigo passar aqui? Se você conseguir passar, a gente pega e te dá esse hambúrguer. Por que tem um banheiro, uma jaula? Porque isso é mais uma trollagem, mano. E é trollagem a parte do hambúrguer também. Não acabou nada, ó. Eu tenho esse daqui, posso comer mais um e posso pegar. Nossa, mas hoje você está um absurdo, né, cara? Você já fez quantas trollagens? Eu estou perdendo a conta, já. Ah, eu já fiz várias, mano. Mas relaxa, que são 50. Então tem muita trollagem para acontecer ainda. Ah, é? Então, eu não aceito mais cair em trollagens. Só vai ter trollagem agora se você me encontrar. Adeus. Eita, gossa. Bom, vai dificultar um pouco, mas a gente acha ele, né? Bora para a próxima trollagem. Demorou um pouco, galera, mas eu achei ele. Olha, ele está ali, ó. Aqui em cima da torre. E vocês estão vendo o que está na minha mão, né? Essa vai ser a trollagem de pintar o cabelo dele de rosa. Então tem que chegar bem de fininho. Enquanto ele está virado para lá, observando o robôzão. Beleza. Ele está bravo ainda. Bravo. E... Boa. Espírito. Espírito. Boa. Tá, tá. Agora... E aí, Naila? Visual novo, mano? Do que você está falando? Queira, o que você fez agora? Ué, eu não fiz nada, mano. Não tenho culpa que você mudou de visual. Que história é essa? Como é que você me achou aqui? Como é que você me achou aqui? Ué, calma. Eu estava te procurando para a gente fazer as pazes, mano. E você faz as pazes pintando meu cabelo? Eu não pintei seu cabelo, Naila. Você não pintou seu cabelo. Ah, é? Ah, é? Por sua sorte. Quer dizer, agora você conseguiu o que você queria, tá? Então eu vou trocar de mundo e vou te excluir da minha lista de amigos no PKXD. Então você não vai mais me seguir e nunca mais vai falar comigo. Não, não. Tá bom, vai, Naila. Faz o que você quiser. Eu sei que isso aí é só drama mesmo. Não é drama. Você vai ver. Eu vou deixar de ser seu amigo por 10 minutos. E só daqui a 10 minutos eu falo com você. Tá bom. Pra essa nona trollagem, galera, eu virei a Multigirl BR. Que pra quem não sabe, é a crush do Naila aqui no PKXD, no Minecraft e por aí afora, né? Ele disse que não, mas eu sei que é. Então eu mandei uma cartinha pra ele, uma carta anônima, dizendo que é pra ele me encontrar aqui embaixo do letreiro do PKXD exatamente às 11 da noite, que é bem agora. Então ele deve estar pra chegar. Eu acho que ele vai vir, mano, porque eu tentei imitar muito a letra da Mult na carta. E eu acho que ele vai cair nessa. Vamos ver se ele tá chegando por aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro ele. Olha, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo de carro. E ele tá vindo de cabelo rosa. Ele não conseguiu pintar o cabelo com certeza. Beleza, beleza, beleza. Tá. Bibi, Bibi. Oi, Mude. Você veio, Naila. Eu não acredito. Ah, lógico que eu vim. Não é todo dia que eu te encontro aqui, né? Ai, sim, que legal. Nossa, eu achei que você não viria, mas que ótimo que você veio. Eu preciso te falar uma coisa. Ah, eu também tenho que te falar uma coisa. Por que você não vem dar uma... Pera, aqui tem uma pessoa no meu carro. Que cabelo novo é esse? Ah, não, não olha pra isso. É o Kira, aquele bobo. Ele tá me trolando, mas eu já não sou mais amigo dele. Não? Ah, que droga, eu não acredito. O que você não acredita? Você não é mais amiga do Kira, amigo do Kira. Por que não? Porque, sabe, Naila? Eu te chamei aqui porque eu ia te perguntar se você sabe se o Kira tá... Sabe, se ele tá saindo com alguém... Kira? É... Até onde eu sei, ele tá sim. Ah, eu não acredito. Por que você não acredita? Como você tá aí? Eu pedi pra você falar pra arrumar um encontro meu com o Kira. Ah, como é que é? É, exatamente. Tá ficando doida, né? Não, qual o problema, doido? Quer dizer, assim, nada. Você pode ir pro encontro com quem você quiser, mas... Ah, por que o Kira? Porque o Kira é muito lindo, e é muito inteligente, legal, e é tudo que eu sou. Legal, legal. É, pois fica você sabendo que ele já tem crush, tá bom? E ele é muito bem casado. E outra coisa, eu não... É, mas peraí, você... Você tem uma crush? Ah, Muti, você sabe que sim, né? Sim, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei sim. E quem é a sua crush? Ah, você gosta de ouvir falando, né? Exatamente. É você, bobinha. Ah, que legal! É a Muti sua crush, né, Nolio? Ah, não, agora você jogou baixo. Agora, agora... Todo mundo viu, todo mundo viu, todo mundo ouviu que a Muti é sua crush. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Olha, olha, tô bravo, hein? Tô bravo, pera, pera, que tem mais uma trollagem, que tem mais trollagem. Calma, você vai gostar da próxima. Eu tenho certeza que você vai gostar da próxima trollagem, Nolio. Cara, eu já contei nove trollagens, você tá de sacanagem. Calma, é só mais uma, eu juro, quer dizer, não, são cinquenta. Mas, na verdade, a próxima trollagem você vai gostar. Porque é o seguinte, a próxima trollagem é que, na verdade, esse vídeo tem só dez trollagens. E a décima trollagem é com vocês aí de casa. Acharam que ia ser cinquenta, né? Mas cinquenta eu ia ter que ficar aqui uma semana fazendo trollagem. E você vai gostar muito disso, né, Nolio? Não, galera, pelo amor de Deus, não pede pra ele fazer cinquenta trollagens, não. Então, eu acho que essa é uma trollagem boa pro Nolio. Mas triste pra vocês, mas olha... O desafio é fazer cem trollagens em vinte e quatro horas aqui no PKXD. É isso mesmo, cem trollagens. Será que eu vou conseguir? Se você acha que sim, já explode o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho se você gosta de vídeo como esse, beleza? E vem comigo, porque tem muita trollagem pra gente fazer hoje. Então, temos que começar logo cedinho e não perder tempo, né? Vamos nessa, galera! E o alvo das nossas trollagens de hoje vai ser o Nolio. Porque vocês adoraram as trollagens que eu fiz com ele em vinte e quatro horas no último vídeo de trollagens. Então, eu resumi que hoje vai ser com o Nolio novamente. Que, mais uma vez, como é logo cedo, vocês sabem que ele tá dormindo. Porque o Nolio acorda à tarde e, meu Deus do céu, Ele está dormindo totalmente bugado. Olha só pra isso, mano! Ele tá dormindo fora da cama, mano! Só no PKXD pra acontecer um negócio desse mesmo. Mas mesmo assim, ó, ele tá num sono pesado, galera. Então é o seguinte, primeira trollagem do vídeo vai ser pintar o rosto dele de palhaço. Exatamente! Vamos pintar ele totalmente de palhaço. Então, deixa eu pegar a canetinha aqui no meu inventário. Deve tá por aqui. Aqui, ó. Bem aqui, beleza. Agora eu tenho que subir. É, não sei como é que eu vou subir aqui pra ficar perto do rosto dele. Mas eu vou ser aqui do ladinho, ó. Perfeito, perfeito. Vou colocar aqui, ó. Pinta, 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 pinta. Pua! Pintou! Tá de palhaço! Tá de palhaço, tá. Últimos detalhes. Últimos detalhes. Então tá na hora de acordar ele. Noiland! Acorda, mano! Você tá pintando, você tá dormindo no ar, mano. Que negócio é esse? Bom dia! Como assim, dormindo no ar? Bom dia! Para o palhaço Noiland! Que palhaço Noiland o quê? Já? Você vem me acordar pra ficar me zoando? Pai, você não viu não? Olha aqui no espelho, Noiland. Como assim, palhaço? Eu não sei o que aconteceu aí, cara. O que é isso que tem no meu rosto aqui? Sei lá, mano. Você se pintou de palhaço. Eu não tenho culpa, mas eu vim fazer uma surpresa pra você. Ah, eu tenho que lavar isso. Como é que tira assim o negócio do meu rosto? Tá, eu vou ter que falar a surpresa, galera. Porque daí o Noiland vai dar atenção pra mim. Noiland, é o seguinte. A surpresa é que eu fiz o seu café da manhã. Pera, você fez um café da manhã pra mim? Sim, eu fiz um café da manhã especial para o meu amigão. Fazia tempo que eu não fazia isso pra você, né, Noiland? Que legal, mano. Obrigado. Mas isso não responde ainda. Por que eu tô de palhaço? Você ainda tá ligando pra isso? Ah, então eu vou dar mais o seu hambúrguer. Deixa quieto. Tá bom, tá bom, tá bom. É hambúrguer, café da manhã? Sim, é o café da manhã com hambúrguer especial. Olha, a mesa tá totalmente prontinha pra você. Ai, mano, que legal. Muito obrigado. Ó, eu deixei o hambúrguer quentinho aqui pra você nesse primeiro forninho. Pode pegar ele, mano. Ah, esse daqui. Nossa, tá com uma cara boa, hein? Você ainda botou ketchup. Você sabe que eu amo ketchup. É, é isso mesmo. Tá aí, ketchup mesmo. Vermelhinho, né? Nossa, e tem muito ketchup. Muito ketchup, Noylan. Come aí pra você ver. Obrigado, mano. Tá pegando fogo. Fogo. Segunda trollagem, galera. Pimenta no hambúrguer. Noylan, cadê você, mano? Noylan? Ai, te encontrei, Noylan. Meu Deus, o que que é isso, mano? Tinha muita pimenta, cara. Aquilo que você colocou não era ketchup, era pimenta. Foi mal, mano. É que era uma trollagem, sabe? Queira, você sabia que tem pessoas que podem morrer com essas suas trollagens? Não, no PKJD não tem como, não. É, mas na vida real tem, porque, por exemplo... Mas aqui não é vida real. Ah, ainda bem. Então tá na hora de eu voltar pra minha... Ah, é. Terceira trollagem. Casa rosa. Lá, 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 lá. Por que você tá me trollando tanto assim, hein? Por que se prepare, Noylan? Hoje é o dia das 100 trollagens em 24 horas do PKJD. E tá só começando. Essa foi só a terceira. É, foi só a terceira? Então vem pra quarta agora que eu vou estar te esperando. Ah, relaxa, mano. Relaxa. Pelo visto, galera, o Noylan resolveu vir aqui pra praia pra relaxar um pouco. Ele tá ali nadando. Então isso é uma ótima oportunidade pra gente fazer uma baita de uma trollagem. Que é roubar as calças dele. Porque ele com certeza tira as calças e fica de sunguinha pra entrar na praia, né? No mar. Então, pelo que eu sei, ele sempre deixa aqui com o Zé do Coco as roupinhas dele. Exatamente. Tá aqui. Boa. Pegar a calça dele. Beleza. Já peguei, galera. Então agora é só falar pra ele que a gente acabou de trollar ele e que ele tá sem calças. Ô Noylan! E aí, maninho, beleza? Como é que tá a água aí? Ih, Kira, tá muito boa, mano. Vem entrar também. Tá muito fresco. Não, cara. É que é o seguinte. Você esqueceu que hoje é o dia das trollagens e deixou sua calça dando sopa ali. Então, eu acabei de roubar elas, tá bom? Agora você tá sem calças pra sair daí. Fechou, maninho? Ah, não. Você... Ah, achei que você já tinha desistido disso. Não, relaxa. Mas é só você vir buscar. Pode vir buscar. Ela tá aqui comigo. Ah, mano. Na verdade, eu acho que eu não quero nem sair da água mesmo. Vou ficar aqui dentro. Ah, é? Você vai ficar aí? Vou. Tá bom. Tudo bem, então. Falou, mano? Falou. Ah, beleza, beleza. Mas isso deixa margem para a próxima trollagem. É hora do tubarão na praia. Quero ver eu sair da água agora. E lá vou eu. Lá, 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 lá. Descendo, descendo. Boa. Afunda, afunda, afunda. Cadê o Marinha? Ele está bem aqui. E o tubarão vai chegando. Tom, dom, 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 dom. Quando ele perceber, é tarde demais. Que ele vai ser o meu lanchinho. É isso daqui. Tem o tubarão na água. Ô, tubarão. Socorro. Ai, ai. O tubarão, não. O tubarão não faz nada comigo, tubarão. Eu nem tenho tanta carne assim. Morde a menina e a lupita. Eu tenho só osso. Não, tá. Tá bom. Ele está muito bravo. E está com fome. Eu vou ter que sair correndo daqui. Ô, melhor, nadando. Sai daqui, seu tubarão. E no fim das contas, galera. Ele saiu sem calça mesmo na praia. Bom, galera. Agora o Nolan está aqui, perto do salão de beleza. Porque ele deve estar esperando o horário dele ali. Ele tinha me falado, inclusive, que ele ia cortar o cabelo hoje. Mas olha só. Eu vou chegar bem de fininho aqui. Com a minha máquina de teorias. E a máquina da Kirin Space. E eu tenho que ter um outro poderzinho aqui. Isso, poderzinho não. Esse gesto de ficar deitado. Para ficar despercebido. E usar isso nele. Porque daí eu vou ativar nele a armadura hacker. Porque essa é a trollagem da armadura hacker. Fica só. Um, dois, três e... Ui, vai, 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 vai. Funciona, funciona, funciona. Boa, funcionou. O que é isso aqui? E aí, Naira, beleza? Naira, o que você fez comigo? Ué, eu não fiz nada, mano. Ô, armadura nova. Que da hora. Ei, essa é a armadura hacker da Kirin Space. É, é melhor eu tocar a armadura hacker mesmo. Porque você não me devolveu minha calça até agora. Ah, vem buscar, Naira. Ela está bem aqui, ó. Ah, é? Ah, pera aí. Por que meu corpo está estranho? Como assim seu corpo está estranho, mano? Eu não estou conseguindo controlar direito. Volto aqui agora. Vem cá, pega aqui sua calça, mano. Está comigo. O que está acontecendo aí, Naira? O que você está fazendo comigo? Você deveria ter pensado nisso antes de colocar a armadura hacker, né, Naira? Porque a armadura hacker, mano, ela é assim mesmo. Ela é toda doida. Ela é toda doida, mas não sou eu que estou controlando. E nem fui eu que coloquei. Ah, como assim que eu não fui? Ah, está bom, Naira. Eu tiro ela para você. Meu Deus, vocês inventam em cada uma, hein, cara. Ó, pera aí. Deixa eu tirar. Pronto. Prontinho. Tirando. Ok. Aê, prontinho, mano. Agora sim. Mas agora eu estou de sunguinho de novo. Não, devolve a armadura hacker. Eu quero a armadura hacker. Pera aí, Naira. Pera aí. Eu acho que o senhor está no horário do seu cabeleireiro. Melhor você entrar logo, mano. Para essa próxima trollagem, eu estou contando com a ajuda do meu amigo cabeleireiro leiro. É isso mesmo. O robozinho do salão de beleza vai me ajudar nessa trollagem. Já está tudo combinado com ele. Então, se liga só. Eu vou entrar aqui. Ah, finalmente, já acabei de chegar. Ah, temos algum cliente cabeleireiro leiro? Ah, sim. Este mocinho cabeçudo. Ah, você é o cliente do momento, garoto? Ah, quem é cabeçudo aqui, hein? Pelo menos o meu cabelo não é doido. Ei, olha como você fala com o grande barbeiro já. Ah, tá bom, grande barbeiro já. Agora dá licença que o cabelo leiro leiro vai fazer um corte em mim. Não, não, não. Na verdade, eu sou o professor do cabeleireiro leiro. Eu tenho todas as características de um melhor barbeiro do mundo. Inclusive, ensinei todos os cortes para ele. E hoje eu estou aqui para fiscalizar a barbearia e mostrar algumas coisas novas para o meu aluno. Ah, legal. Gostei. Eu estou apto a cortar, não é mesmo, cabeleireiro leiro? Diga para ele, por favor. Ah, verdade, verdade. Certo, então. Posso começar com o corte? Tá bom, pode sim, mano. Ótimo, ótimo. Então eu vou fazer o meu melhor corte. Vai se raspar o cabelo dele na zero. Certo, vou começar, ok, amigo? Ok, amigo. Prontinho, então vamos à obra. Prontinho, prontinho, prontinho. Mas, minha amiga, ficou perfeito. Ah, deixa eu ver aqui como é que ficou. Veja lá, muito mais bonito dessa forma. É isso, cadê meu cabelo? Você falou que cortar meu cabelo, você raspou minha cabeça. Mas eu cortei, o cabelo está totalmente cortado. Você disse que queria corte? Não, mas você nem perguntou como que era o corte, você só raspou. Porque eu sou um profissional, e eu sou também um grande profissional em fazer trollagem, Nailan. Relaxa que cresce, mano. Daqui uma semaninha está grande de novo. Você é de novo? Ah, não, Kira, agora você vai dar um jeito de dar meu cabelo novo. Tchauzinho, Nailan, deu a minha hora, mano. Tá, é o seguinte, Jubis, o Nailan está atrás de mim, correndo igual um maluco. Eu troquei minha Killing Space para essa casa para fazer a próxima trollagem com ele, e eu preciso da sua ajuda. Eu vou me fingir de morto aqui no caixão. E você finge que eu estou morto, fica chorando ali no caixão, beleza? Ai, combinado, já estou chorando, Kira, já estou muito triste. Fechou, fechou. Com certeza daqui a pouco ele chega aqui, porque eu tirei a Killing Space e coloquei essa casa. Vai rápido então, Kira. Beleza, beleza, beleza. Já estou aqui, estou morto, estou morto, Jubis. Vamos esperar ele chegar, vamos esperar ele chegar. Daqui a pouco ele deve estar chegando. Ó, capricha na encenação, hein? E conversa com ele, mano, conversa com ele aí, porque, tipo, mano, ele vai chegar enfurecido. E tem muita trollagem no vídeo de hoje ainda, então tem que ser perfeita essa. Ah, Kira. Cadê ele? Cadê? Cadê? Você não vai se esconder nessa casa, não. Cadê você? Eu quero minhas carças de volta. Ô, Ju, Ju, cadê ele? Ai, que bom que você chegou, Nailan. É, que bom mesmo, porque eu vou pegar ele e vou dar uma espadada na fuça dele. Vem, cadê você, Kira? Você está falando de quem? Nossa, esconda. O Kira, me fala onde ele está agora. Ah, o Kira, você não está sabendo, ele está ali, ó. Ali onde? Que eu vou pegar ele, me fala onde é que ele está. Ô, Nailan, o Kira faleceu, partiu dessa. Kira, levanta daí agora, que eu vou te pegar. Peraí, o Kira, ele está dormindo? Não. Ele morreu? Ele faleceu, Nailan, e agora o que será da gente, sem o nosso amigo? O que será de mim? Ele morreu e levou minhas calças junto com ele, porque só ele sabia onde minhas calças estavam. Ô, Nailan, que pensamento é esse? O nosso amigo ali, sentado no caixão, e você pensando em você. Ah, não, é verdade, mano. Ele se foi tão jovem, ele tinha uma empresa, tinha sonhos, e tinha uma crush. Ô, querida, mano, levanta daí, não vai embora, não. E agora, como que a gente vai viver sem aquele espaço para fazer os experimentos e as teorias? Pois é, se bem que eu posso virar presidente, eu estou pensando aqui. Mas tudo bem, porque eu era o vice, então agora eu vou ser o presidente, mas depois eu vejo isso. Queira, por favor, mano, não morre, não. A gente era teu amigo. Eu não estou bravo tanto assim com você também, a ponto de querer que você morra. Eu só queria te matar, eu com minhas próprias mãos. Se você morrer, quem é que vai te matar? Quer dizer, por favor, mano, não morre, não. Opa, beleza, você disse que me desculpa, então estamos quites, não é, Nailan? Você não morreu coisa nenhuma? É, claro que não, essa é mais uma das tuas trollagens. Valeu, jubis. Mas, ó, todo mundo viu, você falou que desculpa, então você não pode mais fazer nadinha. E eu estou de prova e eu vou embora para não ser cúpsis. Tchauzinho, Nailan, falou. Tá, jubis, agora para essa próxima trollagem, você me ajuda de novo. Finge que você é a Nailan mulher, a Nailan, mas eu sou um menino, ok? Tudo bem, queira. Boa, jubis, beleza, está perfeito. Daqui a pouco ele deve estar chegando aí. Ele disse que viria, porque eu devolvi as calças dele. Ele está vindo, querido, ele está vindo. Ele está vindo, beleza, cadê ele, cadê ele? Ah, está ali, está ali, está ali. Oi, queira, cheguei, o que foi que você quer? Ah, e aí, Nailan, que bom que você topou vir me encontrar, mano. Eu queria pedir desculpa pelas outras trollagens de mais cedo. É, eu só vim porque você devolveu minhas calças, mas se você quiser ser meu amigo de novo, você vai ter que fazer mais do que isso, porque eu ainda estou muito chateado. Não, claro, porque eu encontrei outra pessoa para ser o alvo das minhas trollagens, Nailan. Quem? A sua versão menina. Por que você nunca me falou que existia a Nailana? Quem é a Nailana? Ih, aí, essa é a Nailana, pessoal. Olha só, ela é a sua versão menina, Nailan. É idêntica a você, só que menina. Nada a ver, nada a ver. Não tem nada, pera, é eu menina? Como assim tem uma versão minha menina e eu não estava sabendo? É, olha só, eu também não estava sabendo, mas ela é igualzinho a você, cara. Ela é igualzinho. E adora hambúrguer. É idêntica, e adora hambúrguer ainda. É, ela está me copiando. Ou será que é você que está copiando ela esse tempo todo, hein, Nailan? Nada a ver, ninguém nem sabe quem é ela. Eu sei, é a Nailana, né, Nailana? É isso mesmo, só a Nailana, pessoal. Primeiro, primeiro, dois pontos, tá, queridinha? Você não parece nada comigo. Segundo, eu não quero ninguém para rivalizar e pegar hambúrguer, porque o mundo do PK-TD já tem poucos hambúrguers para mim. Imagina se você vier para comer todos. Tem certeza que ela não parece com você, Nailana? Eu acho que ela está parecida. Vamos ver. Já sei, Kira, eu acho que está faltando uma coisa, peraí. O quê? Agora sim, ó, eu vou ficar igualzinha, você é a Nailana toda aqui. Prontinho. Agora sim. Agora sim, Nailana. Ficou idêntico ao Nailan, cabeçuda. Já entendi tudo. Quem é essa daqui, Kira? Quem é essa daqui? Você, você... Essa foi a trollagem da sua versão menina com a minha amiga Jubis. Agora, por que eu disse que não ia ter trollagem se eu viesse aqui no centro? Ah, mano, mas hoje eu ia dar sem trollagens. Eu posso fazer o quê? Peraí, mas que número? O que já é? Qual a trollagem é essa? Pelas minhas contas, essa foi a nona trollagem. Falta 91 ainda. 91? E ainda o dia nem está começando? Eu não vou aguentar. Galera, vocês vão me desculpar, mas 90 trollagens a mais eu não aguento. Eu vou ficar louco. Eu vou embora. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Como assim? Você não pode impedir o vídeo das trollagens? Eu vou desestalar. Eu não vou mais jogar Pikachu. Não, não. Peraí. Calma, galera. Eu vou desestalar. Eu vou desestalar. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Acabou, acabou o vídeo das trollagens. Deixa quieto. Meu Deus do céu, mano. É, o Doylan não aguentou. A paciência dele esgotou na nona trollagem, Jubis. Nossa, Kira. Eu acho que ele ficou muito bravo, viu? É, eu acho que a 100 trollagens vai ficar para o próximo vídeo. Então acabaram que eu acho que vocês são os últimos trollados, né, galera? Chega, 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 galera. Não dá, mano. É impossível. Eu já fiquei muito tempo aqui fazendo trollagens e em um vídeo só é impossível mil trollagens. Mas o que acontece? Na tela final aí em seguida vão aparecer outros dois vídeos aqui do canal com outras duas trollagens. E você pode escolher qualquer uma delas para continuar assistindo. Assim você vai assistindo esses vídeos, depois você assiste outros vídeos de trollagens e outros vídeos de trollagens. E vários vídeos de trollagens aqui no canal até completar mil. É uma maratona de queirinha das trollagens. É isso. Eu acho que essa é a única forma de mil trollagens em 24 horas, beleza? Então explode like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.